Hoje temos um ponto exe diferente, esses vídeos são a minha tentativa falha de tentar fazer humor, com uma mensagem nas entrelinhas, ou algo que eu quero transmitir com um pouco mais de seriedade, mas em geral esses são vídeos em que eu realmente faço com o coração, em que eu realmente expresso o mais claro e sincero sentimento ou pensamento sobre algo ou alguém. Aqui no canal eu já deixei muito explícito de que eu sempre fico do lado da piada, e de que existe um abismo colossal entre fazer uma piada e uma ofensa gratuita. O humor não tem limites, mas o ambiente impõe limites no humor, mas sempre reconhecendo que sim. Algumas coisas são gratuitas demais, e nem forçando muita barra isso seria humor. Só que partindo do pressuposto de que se ofende não é piada, logo qualquer coisa pode ser problematizada, já que qualquer pessoa pode se sentir ofendida pelo motivo mais sem sentido que existe. É... a partir do momento que uma piada ofende alguém não é mais piada. Pronto. Pronto. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Não dá, não dá pra... Hoje em dia, no tempo que a gente tá tão atualizado, aí não pode ser atualizado pra uma piada, não dá pra entender o que o nosso mundo mudou, e hoje tem muito... Cara, o quanto que eu vejo deficiente hoje de digital influencer, tipo assim, bombando por aí, aí vem um cara, comediante, trabalha um massa, aí vai querer falar ainda de deficiência de alguém? Não dá mais. Não dá mais, não dá pra passar. Piada com gay, seria errado? Se eu conto a seguinte piada, uma festa LGBT que seria legal e queria bombar muito, seria no Estado Islâmico. Deixando claro que isso é só uma piada, sem entrar em detalhes se ela é boa ou não, se foi homofóbica ou não, eu só tô usando ela de exemplo. Se eu conto ela pra um grupo de 10 pessoas gays, 5 se sentem ofendidas. Logo, o discurso, se ofende não é piada, acaba sendo ativado. Porém, as outras 5 não se sentem ofendidas. Logo, o discurso, se ofende não é piada, acaba sendo invalidado. E isso vale pra qualquer coisa. Qualquer pessoa pode se considerar uma minoria e dizer que se sente ofendida com algo. Um grupo de virgens podem considerar funk algo ofensivo, pelo excesso de sexualidade. Porém, hoje em dia, a gente sabe que não é muito bem assim que funciona. Quanto maior ou mais extremista é a bolha que você tá inserido, menos algo assim pode dar problemas pra você. Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que eu fizer uma piada com Jesus, eu até posso sair leso. Mas se eu fizer a mesma piada com um gordo ou com uma feminista, por exemplo, eu sofrerei as consequências das minhas falas. E eu acredito na ideia de que a gente realmente é livre pra falar o que a gente quiser. Mas estamos presos às consequências daquilo que falamos. Isso aplicado ao humor. E o ponto-chave disso são as pessoas que aplicam essas consequências dentro das nossas vidas. Porque, de novo, 5 pessoas podem achar ofensivo o que você fala e querer que você pague por isso. E outras 5 pessoas podem achar que não foi nada demais e de que você não merece uma punição. E agora, eu devo ou não sofrer as consequências daquilo que eu falei? Qual grupo eu devo seguir? E se por algum motivo eu sempre falo coisas direcionadas a esse pessoal que nem liga se a piada é problemática ou não. Mas mesmo assim, alguém de outro grupo vem até você querendo te punir. Querendo que você pague pelas coisas ditas que nem foi direcionada essa pessoa. É justo que você se sujeite à punição de outra bolha? Esse é o ponto de vista mais simplório possível pra iniciarmos um pensamento, um debate ou até uma reflexão. Agora, o que acontece quando um pessoal utiliza-se de piadas pra fazer comédias do mesmo grupo de pessoas? Se você me assiste tem um tempo, sabe que eu não gosto muito de religião. Mas eu, quase sendo anticristo em terra, tenho que dizer que me incomoda o fato de que sempre o mesmo pessoal tá fazendo as mesmas piadas sobre religião e cristianismo. É minimamente engraçado porque os crente fica tudo louco fazendo vídeo respondendo, todos eles ficando bravos. Eu estou cancelando a minha assinatura do Netflix. É o fim da picada, tá de brincadeira, rapaz? Essa porcaria de especial de Natal que encena o meu senhor Jesus como homossexual e os doze apóstolos como se fosse vagabundo bêbado? Vocês estão fazendo chacota da fé de milhões de brasileiros, de católicos, de evangélicos, cristãos. Vocês estão de brincadeira, rapaz? Eu já estou oficiando o Ministério Público e o comando da Polícia Civil para instauração de inquérito pelo crime que vocês estão fazendo de filipêndio religioso do artigo 208 do Código Penal. Respeite a nossa fé. Se você não respeita a nossa fé, você vai respeitar o peso da lei, meu amigo. Mas no fim é como chocolate. No começo é bom, mas depois vai enjoando com o tempo, vai perdendo a graça, perdendo o impacto. Todo fim do ano, outro especial do Porta dos Fundos com Fábio Porchat fazendo piada com Jesus. Sei lá, será que sou só eu que quero ver piada com bandista, satanista, islâmico, com judeu? Quero ver piada com todo mundo. Eu quero ver piada sendo feita com todas as pessoas e minorias. Por que tratar um determinado grupo de pessoas com indiferença? Por que eu não posso fazer piada com sexualidade? Por que eu não posso fazer uma piada com um negro ou com um gordo? Isso é exatamente o oposto da igualdade. Tratar alguém ou um grupo com indiferença. Deixar de fazer piada com uma pessoa ou com um grupo é uma forma de exclusão. Se o preconceito deve ser combatido, a comédia deve abranger todos os grupos e minorias. Tratando todos de formas iguais. É importante que as pessoas entendam que nem toda piada é uma ofensa. E nem toda ofensa pode ser disfarçada de piada. A diferença básica é que a piada tem o intuito de gerar risos. Afinal, é humor. E se você não vê graça em uma coisa ou outra, o errado é você ou o comediante. Se alguma minoria-alvo se sente ofendida, o que pode ser feito? Não controlamos as reações das pessoas. Novamente, um grupo de 10 pessoas gays. O que foi ofensivo para uns, não foi ofensivo para outros. Lembrando que ao contar uma piada, um humorista busca risos. E não necessariamente uma aprovação. Políticos e influencers são pessoas que buscam aprovação. E você tem o seu direito de não gostar de uma piada ou outra. Mas você tem o direito de impedir que outras pessoas ouçam o que elas querem ouvir? Não existe nada mais democrático ou inclusivo do que piadas. Isso está literalmente ao alcance de todos. Fazer uma piada vai muito além do que só fazer um comentário sensível. Isso daqui é só gratuito e nada demais. A variação dela é importante porque, dessa forma, você evita uma repetição de alvo para sua piada. E também evita o rótulo de que você só está sendo palmandado de um lado ou de outro. O famoso termo da guerra infinita de hipocrisia e também viés ideológico. Por que que um, quando faz piada pesada, não acontece nada? Mas se for outra pessoa, ela sofre as consequências das suas falas. Você adentrar em uma bolha para que você seja protegido por ela, é assinar um contrato de guerra com outro lado da balança. E fazer piada sem fazer parte de nenhuma bolha é assinar esse mesmo contrato de guerra com ambos os lados. Por exemplo, a thumb desse vídeo vai ser algo bem diferenciado. Mas ainda assim, é uma piada. Apesar de que muitas pessoas vão achar ela desnecessária e também ofensiva, mas enfim. Eu tenho um fato que são os tweets antigos do Santinelli, um acontecimento histórico para ser usado de apoio, que é a Segunda Guerra, que também seria um ponto de tensão pela morte de várias pessoas. E uma comparação esdrúxula pelas falas que ele mesmo teve e admitiu depois que não sabia direito o que ele estava fazendo. E de que achava que só fazer um comentário sensível formula uma boa piada. E você tem o direito de achar isso engraçado ou não, de achar isso necessário ou não. Inclusive questionar do porquê não aconteceu nada com ele, mesmo tendo tweetado tudo isso. E também questionado porquê a galera da bolha dele não comenta sobre o caso. E mesmo que o meu canal seja de opinião, uma piada sobre alguém não necessariamente reflete o meu real pensamento sobre alguma pessoa ou minoria. E aí E aí E aí E aí